Num saco de estopa, de embira amarrado, eu tenho guardado a minha paixão Uma bota velha, chapéu cor de ouro, bainha de couro e um velho facão Tenho um pá de espora, um arreio e um laço, um punhal de aço, rabu de tatu Tenho uma coaiaca ainda perfeita, caprichada e feita, só de couro cru Minha ex, pega minha vacina aí, que eu mereço Aí no esconderijo tá aí, o lapada que eu vou tomar agora, viu minha ex Dei pra cá, deixa comigo Ó, zoada bonita Olá, pardas, agora deixa eu temperar aqui a bicha Chama meu raquinha Ô bicha boa Já veio tirar gosto, aqui é, aqui é assim menino Um peixinho desse, assado né mesmo Vai tomar tudo não? É né